Agora a gente está na Inovation Lab, mais uma área dedicada à inovação e tecnologia da NF 2020. E uma tendência que na verdade a gente já tem vivenciado bastante e que cada vez mais vem crescendo é o uso e a modificação de novas formas de pagamento no varejo. E a gente conheceu aqui uma empresa, a Flexa, que é uma empresa especializada em pagamentos via Bitcoin. Uma forma interativa onde você tem a forma de pagamento dentro do seu próprio mobile, você faz a sua compra, destina pra onde é que vai o dinheiro e automaticamente você tem um sistema de pagamento 100% sem fraude. Então super bacana, super diferenciado, só pra ilustrar pra vocês um pouquinho exatamente como funciona meios de pagamento de uma forma totalmente inovadoras e sustentáveis pros negócios daqui pra frente. E aí